BMW 1M. Essa BMW veio aqui na loja para fazer uma pintura nas rodas. Essas rodas são pintadas de preto, preto brilhoso, mas resolvemos mudar a cara delas fazendo uma pintura estilo Cromoluc. Ela é um degradê com fundo mais escuro e a face da roda é mais puxada por prata. É uma pintura legal porque ela realça bem um detalhe desses raios entre o visual côncavo da roda da BMW. Fica um detalhezinho aqui para a roda dianteira. A gente vê que embora seja uma pintura personalizada, feita uma a uma e tem o efeito de degradê, elas não ficam dos iguais. Querendo fazer esse tipo de personalização ou manutenção mecânica e revisões dos veículos no nosso prémio que procurei o Styler. Styler.com.br ou 964 33 57 97